Fala aí, Ofela! Beleza? Você lembra que eu te falei que nessa série a gente vai falar a respeito de algumas ferramentas e acessórios que facilitam muito a vida da gente na hora que a gente está fazendo um servicinho no carro? E hoje não vai ser diferente. Enquanto a Lu vai mostrando pra gente aí aquelas coisas de inscrição, sininho, etc e tal, a gente vai conversar aqui a respeito de um acessório que eu considero extremamente útil no dia a dia de mexer no carro, de fazer uma mecânica e coisas que o valham. Principalmente se você ainda não adotou aquela prática que eu sugeri no vídeo passado de ter uma bandeja, de ter um pote ou até mesmo aquela bandejinha magnética lembra da bandejinha magnética que eu sugeri no vídeo passado? Se você ainda não adotou, ainda não comprou pode ser que esse acessório que eu vou te mostrar hoje seja muito útil. Imagina o seguinte, caiu uma porca caiu um parafuso lá o lugar é longe, apertado, o braço não passa você tentou ir por trás, pela frente, foi lá embaixo a mão não dá ângulo pra entrar porque ficou em cima lá do eixo como é que você vai fazer? É tipo, tá vendo esse parafuso aqui? Tá bem longe, né? O que eu quero te sugerir então? Bom, um negocinho extremamente simples e barato uma antena magnética você encontra isso em qualquer loja de ferramentas você encontra isso nos principais sites aí de vendas online e porra, é uma coisa extremamente útil porque quando chega uma hora dessa em que você não tá alcançando aquela peça que caiu lá no meio não tem braço, não tem comprimento e não tem ângulo pra chegar lá o que que você faz? Usando a antena magnética pronto você já pegou a peça de volta você não vai passar meia hora tentando buscar o troço que tá lá escondido lá no fundo sem que você consiga ter acesso a buscar de volta olha só simplicidade uma antena com um imã na porta normalmente ela é chamada de antena imantada nos sites de venda e porra, quem sabe ainda dá tempo pra pedir pro Papai Noel trazer, né? ou quem sabe a Mamãe Noel dá tempo corre lá beleza, Fela? essa era a dica de hoje a antena imantada vamos dar uma incrementada nessa tua caixa de ferramenta? um abraço